Vem o meu cavalo preto No couro de uma novilha, tem um cachorro bragado Que é pra minha companhia, sou um caboclo folgado Ai eu não tenho família No lombo do meu cavalo, eu viajo de edição Ou de um estado pra outro, eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido por esse Brasil inteiro Tem uma capa gaúcha, que troquei pro boi carreiro Tenho dois pelegos grandes, que é por alã de carpeiro Um me serve de colchão, e outro de travesseiro Com minha capa gaúcha, eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo Vou pousar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu este destino Tenho muita felicidade Onde eu passo com meu preto Deixo rasgos de saudade Naqueles tempos no lugar onde eu morava Talvez soubesse meia dúzia de canção E com aquelas o pessoal se animava E quem tocava era estimado no rincão Minhas lembranças são eternas maravilhas A vida encilha, mas não doma um coração Quem sabe um dia um piazito nas coxilhas Será minha alma atropiando recordação Eu hoje estou aqui, mas amanhã não sei Aonde estarei, bem sei que vai estar A me perseguir uma tal de saudade Pra não chorar de balde tenho que cantar Eu hoje estou aqui, mas amanhã não sei Aonde estarei, bem sei que vai estar A me perseguir uma tal de saudade Pra não chorar de balde tenho que cantar Eu hoje estou aqui, mas amanhã não sei Aonde estarei, bem sei que vai estar A me perseguir uma tal de saudade A me perseguir uma tal de saudade